Olá, meu nome é Raquel Glória, sou cientista política e esse é o meu canal para questões políticas, polêmicas e acadêmicas. Pessoal, ontem deu polícia na Câmara Municipal de Sete Lagos e você precisa saber o que foi que aconteceu, então nesse vídeo eu vou explicar tudo para vocês. Ontem foi dia de sessão ordinária, a sessão ordinária acontece toda terça-feira na parte da manhã, em que os vereadores discutem as proposições da semana, votam, enfim, é o espaço dos vereadores, dos 17 vereadores sentarem lá e tocarem os trabalhos na Câmara Municipal. Então vários vereadores apresentam as suas proposições legislativas, projetos de lei, requerimento, pedido de providência, anteprojeto de lei, entre outros, eu vou chamar tudo de proposição, ok? Isso é importante vocês entenderem, porque senão daqui a pouco o vídeo vai ficar confuso, então prestem atenção. É na sessão ordinária que os vereadores colocam suas proposições, as suas propostas para serem votadas, tá? Isso faz parte de uma tramitação. A partir do momento que o vereador apresenta uma proposição, essa proposição tramita na casa. Essa proposição passa por diversas etapas até chegar no dia da sessão ordinária em que ela vai ser votada ou não. Então, existem proposições que são muito mais rápidas e muito mais fáceis, outras que precisam passar por comissões de estudo, de discussão. E o que foi que aconteceu? Existe uma lista das proposições que vão ser votadas no dia, certo? Quando existe uma proposição nova, normalmente se pede um requerimento para incluir a proposição na pauta, tá? Então, por exemplo, eu apresentei o projeto de lei, o meu projeto de lei não estava incluso na pauta do dia, só que eu fiz um requerimento pedindo para que os meus colegas coloquem essa minha proposição em pauta para serem votadas no dia, tá? E aí o que aconteceu? O presidente da Câmara, o vereador Caio Valassi, fez um requerimento para colocar em pauta uma proposição que não estava na pauta do dia. Só que quando eles foram votar o requerimento, né? Quando eles foram votar esse pedido de colocar a proposição na pauta, o vereador Rodrigo Braga pediu vista. Ou seja, ele pediu, não, eu quero discutir essa proposição antes dela ir para a votação. Quando isso acontece, a discussão a respeito da proposição é adiada, tá? Ou seja, pediu vista, ok, vai para a mesa do vereador, vamos continuar nossa sessão ordinária aqui, tá? E aí acontece que o presidente tentou impor a discussão, né, sobre a proposição, desrespeitando a solicitação do vereador Rodrigo Braga de pedido de vista. Além disso, o presidente da Câmara, o vereador Caio Valassi, desligou os microfones das pessoas que estavam questionando. Eu vou trazer aqui, tá, uma parte dessa reunião para vocês acompanharem comigo, que aí vocês vão entender melhor o que aconteceu. Só que, resumindo, todo mundo foi contra a postura do presidente da Câmara, tá? Inclusive, vereadores aliados tentaram, né, falar, vereador, o senhor está, não está correto isso aí que você está fazendo. E aí o que aconteceu? Aconteceu isso, né, teve essa confusão na Câmara, vocês vão ver que eu vou colocar aqui para vocês, e depois disso o negócio desdobrou, o negócio escalou, chegou a ter polícia na Câmara Municipal. Então vamos primeiro ver o recorte da sessão ordinária que eu trouxe para vocês para a gente discutir. Aí vocês veem que o vereador Caio Valassi estava apresentando requerimento para incluir o seu projeto na pauta quando o vereador Rodrigo Braga pediu vista. Vereador Rodrigo, eu não tenho como negar a vossa excelência o pedido de vista em decorrência de se tratar de uma matéria regimental, então, mas eu quero fazer algumas considerações. Aí o Caio diz que ele não pode recusar o pedido de vista, até porque não pode mesmo, só que vocês vão ver que ele vai insistir na discussão, e isso vai começar a irritar os outros vereadores. Essa emenda foi apresentada aqui? Eu estou sendo orientado aqui pelo nosso... Primeiro nós temos que submeter o requerimento da apresentação, então logo eu vou avaliar o pedido de vista, sua excelência, o vereador Rodrigo. O que o Caio falou aqui, ele falou o seguinte, olha, vamos primeiro votar o requerimento, né, sobre colocar a proposição em pauta ou não, depois ele vai avaliar o pedido de vista, sendo que na verdade não tem que avaliar, tá? Tem discussão? Orientando o requerimento de votar... Eu sou de Deus, sim. Orientando o requerimento que a vossa excelência torna realçada, quem votar contrário... Tem discussão, vai colocar o requerimento. Inclusão na hora do dia. Da forma que vossa excelência o realçou, quem votar contrário ao requerimento, naturalmente o pedido de vista do vereador Rodrigo Braga se reforça, né? E aí o pastor Alcides, que é uma figura já antiga, que já foi presidente da Câmara Municipal, entende muito bem de regimento, ele estava explicando ali mais ou menos o que estava acontecendo, tá? Vamos continuar. Pois é, ele pediu vista, mas nós estamos votando o requerimento para pauta. Se não vai colocar ele em pauta, a gente rejeita a nossa solicitação. O pastor, o requerimento é para uma emenda, não tem nada. É para colocar emenda na matéria. Não, não, não. O requerimento é para que o projeto seja colocado em pauta e seja votado hoje. Isso. E aí acontece uma confusão entre os vereadores, né? Primeiro o pedido de requerimento, depois o pedido de vista, o que ficou confuso, o que está em pauta, o que não está em pauta. Tanto que eu falei que era para prestar atenção, porque é um negócio meio confuso mesmo. Nós aprovamos o requerimento, o pedido de vista dele torna sem efeito. Então o voto é não, né, pastor? Presidente, só para me entender. Espera aí. Então você releu o requerimento? Isso, o requerimento está em pauta, o que está em ordem, presidente? É assim ou não, gente? Eu entendo que o projeto já está na pauta, na minha pauta está, ué. É porque a emenda, eu vou explicar aqui, aliás, eu vou pedir o doutor Zé Maria para fazer uma análise, tem um parecer que foi dado pela procuradoria da casa, para que ele possa fazer uma explanação da atual situação de tramitação dessa emenda na casa. Por gentileza, doutor Zé Maria. Obrigado, Carlos, um minuto. E aí, gente, o Caio, que está ali naquela mesa de presidência, continuou, insistiu em impor o debate. Ele utilizou ali o seu espaço de coordenação dos trabalhos para discutir a proposição que ele estava querendo colocar na pauta. Eu pedi vista do projeto, a gente não tem que discutir o projeto, a gente pode marcar uma outra reunião para o Zé Maria falar sobre isso, mas vista é direito. Vereador, só que na ordem do pedido, primeiro eu li o requerimento. Então, por ordem de tramitação, o requerimento antecedeu o seu pedido de vista. Então, eu... Sim, mas o requerimento já está na pauta. Obviamente não, o senhor já aprovou o requerimento. Questão de ordem. Basta sondar o plenário se quer ler o requerimento ou não e se concede o pedido de vista. Por isso que eu vou submeter o requerimento à votação. Em votação. Podemos? Eu sim. Eu vou passar a palavra ao doutor Zé Maria. Presidente, eu peço vista do requerimento. Só um minuto que eu vou conceder a palavra ao doutor Zé Maria para a gente explicitar a tramitação. Mais uma vez, o presidente da Câmara, o Caio Valassa, está tentando impor uma discussão porque ele julga importante, sendo que ele não tem que julgar nada. Mas você está votando. Gente, o que o Júlio falou procede. A gente vota o requerimento e o Rodrigo vai ser concedido à vista. O Rodrigo pronto. Gente, aprova a vista do pedido do vereador Rodrigo Braga para nós estudarmos mais o assunto. Não, mas eu acho que a explicação... Desculpem, vanglorias à distância de mim, que eu não me preocupo com projeção. Mas eu acho que a explicação que eu dei aqui é o seguinte. O requerimento foi apresentado? Aprova ou não o requerimento? Derrubando o requerimento, o pedido de vista já está concedido. Ok, ok. Pois é, mas de toda forma, é importante a gente fazer a explicitação. Mas ele vai fazer uma explanação sobre o projeto ou sobre o requerimento? Sim, sobre a situação dessa pelompa. Mas ela já foi baixada, não tem que ter explanação, não. Ninguém quer saber. Vereador, vereador. E aí, nesse momento, a Carol Canabrava começa a ficar irritada porque está desrespeitando o direito do vereador Rodrigo Braga e porque o Caio Valassa ele costuma ser rigoroso com essa questão do pedido de vista, mas não estava sendo quando a proposição era dele. Ninguém quer saber do projeto. Inclusive, para orientar o plenário para a próxima votação, é importante que essa pelompa, ela tem dois anos que ela está tramitando aqui nessa casa. Sim, presidente, mas estão nesse momento. Então, a gente pode pedir uma audiência pública para tratar de ouvir. Qual a previsão regisiva? Já tem uma audiência pública que é pedido meu. Essa audiência pública que é aí que dá para a gente colocar os pincos no zívio, vereador. Não, eu não estou... Senhor, presidente, mas se já foi concedido o pedido de vista, já votamos o requerimento, não há motivo para as provasões. Eu não proclamei o resultado ainda e eu quero conceder a palavra ao consultor jurídico porque eu julgo que é importante para a elucidação da matéria. Presidente, todas as vezes que foi pedido de vista nessas casas, você negou a palavra para todo mundo que não haveria discussão. É o que eu venho falando, população de Sete Lagos, usa quando é inconveniente. Vereadora, você precisa garantir o direito do vereador. Vereadora, vai ser concedido o pedido de vista? Vai ser concedido? Já ouve, já ouve a votação. Nesse momento, ele desliga o microfone. Pronto. Qual a palavra? Vereador, vereador, a interpretação do regimento cabe ao presidente da casa, a interpretação do regimento. Não, não, cabe recurso, cabe recurso da nossa decisão. O que é o presidente da casa? Eu gostaria que, eu queria, primeiro, que todos que me interrogaram e que estão questionando o encaminhamento na condução dos trabalhos fizessem a leitura do artigo 137. Não está, não. Não houve corte de microfone. Sim. Eu sei que vossa excelência vai. Eu sei quais são os objetivos. E notem que o Caio Valassa ainda chega a falar assim, né, para os vereadores de oposição. Eu sei quais são os seus objetivos. Insinuando que, a partir daquele momento, os vereadores iriam causar nas redes sociais. Ué, mas qual que é o problema? Os vereadores não podem causar nas redes sociais? O que não pode é o presidente da Câmara tentar impor a sua vontade passando por cima do regimento, da tramitação e dos seus colegas. só porque ele é o presidente da Câmara. É isso que não pode causar nas redes sociais estar podendo, tá? Ainda mais quando é vereador representante do povo. E foi dado vista, foi dado vista o projeto. Por que não deixa para discutir no tempo oportuno a explicação do Zé Maria? Sei que é importante a explicação do Zé Maria, mas deixa para o tempo oportuno. Sim. Sugerindo para o senhor. Prestem atenção, gente, que todos os vereadores estão sendo contra essa atitude do Caio Valassa, inclusive os seus aliados. Quem falou aqui foi o Ismael Soares, tá, gente? Líder do prefeito, aliado aí, galera da situação, tá? Então, o que eu estou falando é que o projeto, o requerimento dos autores já tem mais de 30 dias que esse projeto está na casa. Aliás, eu quero dizer que isso... Senhor presidente, questão de ordem, o questionamento foi o... Não foi a tramitação. O questionamento foi o regimental do Zé Maria subir ali. Queria saber... Não foi da tramitação do projeto. É porque esse projeto, dada a completidade da matéria e o parecer exarado pela consultoria da casa, é importante que a gente conheça que essa matéria está sem parecer. Como que eu vou conceder vistas a uma matéria que não tem o parecer da comissão especial? É, não devia entrar na pauta, então, presidente. Não, mas aí o presidente pode colocar, após tramitar o prazo dos pareceres, a qualquer momento fazer a inclusão na hora do dia, vereador Rodrigo. Sim, mas se não tem o parecer, não pode entrar na pauta, presidente. Se não tem o parecer, não pode entrar na pauta. Agora, pode. Tem um dispositivo do regimento que fala que mais grita diz. Se não tiver o parecer, o vereador pode requerer a inclusão dele na hora do dia. É isso que vossa excelência acabou de votar. A inclusão. Perfeito. Porque ele já tinha extrapolado o prazo. O questionamento meu foi qual o dispositivo que garantiria a fala ao Zé Maria e o 227 do regimento garante ao vereador... É o assessoramento à mesa nas questões de ordem, senhor. Vereador Caio. A questão é a seguinte, gente, me ajuda aqui. A questão vai virar uma confusão que a gente não vai conseguir finalizar. Existe uma regra nessa casa regimental ou não, que quando um vereador pede vista, a discussão acaba. Até que o vereador devolva a matéria e na próxima reunião a gente volta a discutir. Essa discussão do Zé Maria é muito bem-vinda no momento oportuno, em uma audiência pública, em uma reunião marcada com 17 vereadores. Aqui não, porque a gente vai abrir um precedente que depois não vai servir para todo mundo. Porque várias discussões foram negadas aqui depois de se pedir vista. É só isso. Então, eu acho que, assim, eu peço ao senhor encarecidamente que encerre esse assunto. Eu pedi vista, que o senhor me conceda a vista e pronto. Enfim, pessoal, no final, depois de tanta pressão nessa sessão ordinária, o Caio Valassi desiste, dá o pedido de vista a Rodrigo Braga e continua a sessão ordinária. Mas vamos lá. A Carol Canabrava e o Júnior Souza foram até a Rádio Câmara para tentar falar sobre o que aconteceu nessa sessão ordinária. E aí o Caio Valassi chegou lá e falou que eles não poderiam falar, tá? Alegando que a Rádio Câmara tem um cronograma, tem, enfim, uma agenda que eles não poderiam falar naquele momento, tá? E aí que eles ficaram ainda mais revoltados. E aí chamaram a polícia para fazer um boletim de ocorrência. Depois o Caio fez um vídeo, ele fez um vídeo hoje, eu tô gravando esse vídeo quatro horas, não, quatorze horas, duas horas da tarde. Ele fez um vídeo para tentar explicar qual que era a proposição que ele estava insistindo em colocar. Eu não vou falar sobre o conteúdo dessa proposição aqui nesse vídeo, mas se vocês quiserem que eu explique exatamente que proposição é essa, por que que o Caio estava tentando insistir em colocar essa proposição na pauta, por que que existe isso de pedido de vista, qual que é a manobra regimental que eles fizeram ali, por que que isso deu essa treta, uma questão mais regimental, me diz aí nos comentários que eu faço para vocês esse vídeo. E aí o Caio então fez esse vídeo falando, insistindo do por que que ele insistia em discutir esse projeto. Tudo bem, Caio, você pode achar o projeto muito importante, mas é preciso respeitar a tramitação, é preciso respeitar o regimento da casa e você como presidente, você deveria saber disso muito bem, você deveria ser rigoroso, não só para os outros vereadores, mas para o senhor também, né. No final das contas, hoje, né, que eu estou gravando esse vídeo hoje, o que restou disso foram dois lados, né, de um lado a Carol Canabrava e o Júnior Souza foram acusados de serem treteiros, marqueteiros e, enfim, de terem causado demais que não foi uma coisa equilibrada ali, não foi uma coisa adequada em relação, né, nossa, eles fizeram muito escândalo por causa do que o Caio Wallace fez e tem uma outra galera falando que está de saco cheio desse autoritarismo e dessas imposições do presidente da Câmara, o Caio Wallace. Estão apontando o que eu sempre falo nesse canal, que é essa gramática coronelista que existe em Sete Lagos, desses grupos que estão no poder, né, da cidade, se acham realmente donos da cidade, donos das instituições, é, donos dos, enfim, se acham donos da cidade, né, existe essa gramática coronelista que as pessoas realmente acham que elas têm o poder, o direito de agirem da forma como o Caio Wallace, entre outras pessoas, agem muitas vezes. Particularmente, eu acho que eu também ficaria muito nervosa, né, se eu tivesse na goia, ficaria nervosa igual a Carol Canabrava. Talvez, passando isso, eu iria, né, só ir para minhas redes sociais, enfim, denunciar, não sei se eu chegaria a manter essa discussão dos corredores. Mas entendo a Carol, entendo o Júnior Souza, enfim, gente, são coisas que acontecem na Câmara Municipal, nos bastidores da política e que a gente precisa acompanhar, né, e conhecer os vereadores, entender, entender os vereadores, as pessoas, né, as pessoas que estão ocupando esse cargo, como elas se comportam, quando elas têm poder ou não. É muito mais do que ver o trabalho do vereador, é você perceber o caráter e as intenções da pessoa que está ocupando esse cargo. Então, mais uma vez, se vocês quiserem que eu fale sobre a proposição em si, sobre a tramitação da proposição, me diz aí nos comentários que eu faço esse vídeo para vocês, tá? E se você gostou desse vídeo, saiba que da onde veio ele tem mais. Então, já deixa a sua inscrição para você ter a possibilidade de me ver de novo. Se você não gostar do conteúdo, depois, qualquer coisa, você vai embora, tá bom? Então, tá bom. Um beijo enorme para vocês. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.